Velho demais para cursar fonoaudiologia? Será que está muito tarde para você começar essa nova profissão? Se você se interessa por esse assunto, fique ligado no próximo vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre se está tarde demais ou não para você começar a faculdade de fonoaudiologia. Isso é um assunto que é muito recorrente. Eu recebo muitas perguntas de vocês, seja por e-mail, seja no meu Instagram. Inclusive, se você não segue o meu Instagram, comece a seguir, por favor, tá? Arroba Fono Luciane Sagretti. Eu estou sempre postando conteúdo novo por lá também. Enfim, eu recebo muitas perguntas de um modo geral a respeito do fatoridade. Se está muito tarde para você começar uma carreira nova na fonoaudiologia. Está tarde demais para eu abandonar minha atual profissão, cursar 4 anos de fonoaudiologia, fazer uma pós-graduação, depois me inserir no mercado de trabalho. Eu estou velho demais para isso. Vale a pena. Então, eu vim fazer um videozinho pensando assim, mais em tirar as dúvidas de vocês a respeito desse assunto. Bom, é um pouco complicado a gente analisar isso individualmente, né? Eu vou falar de uma forma geral, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, eu vou falar de uma forma mais generalizada mesmo, né? Eu acho que você tem que parar para pensar inicialmente qual é a sua situação atual, né? Você não está satisfeito na sua profissão, é isso? Você quer mudar de área? A sua profissão que você exerce atualmente tem alguma relação com a fonoaudiologia? Tem algo a ver? Você quer complementar um conhecimento que você já tem previamente de outra profissão? O que você busca na fonoaudiologia? Você precisa pensar nisso, né? Você vai começar uma profissão que não tem nada a ver com o que você faz atualmente? Ou você vai começar uma profissão que você já tem algum nexo, alguma ligação? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu curso pedagogia. Eu sou pedagoga, por exemplo. E eu quero fazer fonoaudiologia para trabalhar na área de fonoaudiologia educacional. Isso é uma questão interessante, por exemplo, né? Ou não. Ou eu trabalho na área de marketing, por exemplo, e eu quero largar isso, não gosto, quero trabalhar como fonoaudióloga. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero começar do zero. Então você tem que pensar em qual desses dois grupos você se insere. Se você for uma pessoa que já tiver uma profissão que está mais ou menos relacionada ali, ainda que indiretamente, com a profissão do fonoaudiólogo, é mais fácil você ter sucesso, certo? Porque você vai estar já com conhecimento prévio, tanto da área quanto do conteúdo a ser estudado. Agora, se você vai começar do zero, é interessante você estudar bastante sobre a profissão para antes de você emergir, antes de você entrar de cabeça numa área totalmente diferente que você está acostumado. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre como é a faculdade de fonoaudiologia, como é o mercado de trabalho, áreas de atuação. Eu tenho uma playlist toda voltada para a fonoaudiologia. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acho que esse vídeo é um pouco diferente do que eu já fiz. Posso gravar outros também, se vocês quiserem, tá? Mas eu tenho uma playlist bem completa sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui linkado para você, se você tem dúvidas sobre a profissão, se essa é a profissão certa para você. Mas, de um modo geral, agora falando sobre o fator idade, eu não acredito que isso seja um problema. Eu acho que a fonoaudiologia tem um mercado de trabalho muito grande, muito vasto, muito diversificado. Você pode trabalhar em várias áreas totalmente diferentes. Você pode trabalhar em área hospitalar, área educacional vinculada a escolas, consultório, área clínica. Pode trabalhar com audiologia, fazendo exames audiológicos, trabalhar com prótese auditiva, trabalhar com preparo vocal de atores e cantores, que é uma área que, particularmente, eu adoro, eu amo. Então, assim, a gente tem um leque de opções, de oportunidades muito grande na fonoaudiologia. Tem muito, muito trabalho. Muito trabalho para ser feito para quem está interessado a correr atrás. Desde que eu me formei, há 10 anos atrás, esse ano está fazendo 10 anos que eu estou formada em fonoaudiologia. Olha isso, gente. Ano que vem eu vou fazer 10 anos de canal, tá? 10 anos de YouTube. Mas, nesses 10 anos, eu nunca fiquei sem emprego. Nunca me faltaram oportunidades. E, enfim, eu posso falar aqui dentro da minha realidade, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro numa cidade grande. Então, falando, assim, dos grandes centros urbanos, existe, sim, muita oportunidade de trabalho na fonoaudiologia. O fatoridade não irá te atrapalhar. Eu não acredito que isso vai te atrapalhar. Até porque, quando eu fiz faculdade, tinham pessoas um pouco mais velhas do que eu, cursando a faculdade. Na minha pós-graduação, tinham pessoas bem mais velhas do que eu. Eu acho que, assim, nunca é tarde demais, de verdade. Na nossa área, eu não vejo isso como um problema. Existe, sim, muita oportunidade de trabalho. Então, eu não acho que é uma questão, assim, que você vai sofrer uma discriminação por ser mais velho, certo? Eu não consigo imaginar isso acontecendo. O único fator que pode acontecer, que aí você precisa se preparar, é que, como várias profissões, eu diria que a maioria, né? Mas muitas profissões, principalmente na área da saúde, você não sai da faculdade super bem remunerado. Então, você precisa analisar a sua situação atual e ver se é possível pra você recomeçar, de fato. Porque, pelo menos falando por mim, eu sempre gostei da área clínica, da área de atender pacientes, consultório, a área de terapia fonodiológica. Sempre foi a área que eu gostei. E, ao meu ver, é uma das áreas mais difíceis de você prosperar financeiramente. Então, a gente tem que pensar nisso, porque você tem que criar uma clientela, você tem que ter experiência, você tem que atender muito paciente, até você ver o que você gosta mais. criar experiência, criar uma casca mesmo, até você começar a caminhar sozinha, e aí você ter a sua própria clientela. Isso leva um tempo, entende? Pra mim, levaram anos. Foram anos pra eu conseguir melhorar o meu salário, melhorar, enfim, me tornar mais independente profissionalmente. Então, você tem que pensar nisso. Agora, tem pessoas que vão pra área de audiologia e que ganham bem desde o início. Se for uma área de atuação que você goste, trabalhar em empresas de prótese auditiva, geralmente a área de audiologia é uma área bem remunerada. Então, assim, depende do que você está disposto a fazer. Eu acho que, de um modo geral, não falta emprego, não falta oportunidade, mas como a área de saúde como um todo, não é fácil, infelizmente, você precisa escolher a sua área de atuação, ver como essa área de atuação funciona, pesquisar a respeito, e pensar se você está disposto a levar alguns anos aí engatinhando pra você ter um retorno financeiro desejável. Claro que podem haver exceções, mas pode ser que no seu primeiro ano você cresça muito. Hoje em dia, com as mídias sociais, a gente consegue uma notoriedade muito rapidamente. Logo que eu me formei, não era bem assim. Então, hoje em dia, pode ser que esteja até um pouco mais fácil de você atingir uma clientela, atingir um público. Mas, de um modo geral, a minha preocupação maior é essa. Não é se você não vai ter oportunidade ou se você está velho demais. Você não está velho demais e você vai ter oportunidade se você correr atrás. Mas, você está disposto a ficar alguns anos ganhando um pouco menos, a correr atrás pra criar sua clientela? Eu acho que a fonoaudiologia trabalha... E pelo menos a minha área de atuação, você precisa ter uma mente muito empreendedora, ter muita paciência, muita perseverança, pra montar ali a sua cartela de clientes, de pacientes. Assim como existe na psicologia, na nutrição também, outras áreas de atuação da área da saúde são assim também. Então, eu acho que isso é algo que você precisa pensar. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo a respeito do mercado de trabalho, áreas de atuação da fonoaudiologia, eu posso fazer um vídeo mais atualizado. Mas, dá uma olhadinha na playlist que eu tenho, que eu acho que pode te ajudar bastante. Se você está na dúvida, né? Sobre migrar de área. Eu sou suspeita pra falar. Eu amo a minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu escolhi, assim... Eu fiz uma escolha muito sábia mesmo. Eu sou muito satisfeita com o que eu escolhi. E não mudaria, certo? Mas, isso é de cada um, né? Então, você precisa ver o seu perfil e ver se você se encaixa nessa área de atuação. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!